Começa amanhã em São Paulo o Festival Internacional de Cinema Infantil. A programação tem mais de 100 filmes de 25 países. Serão exibidos curtas, médias e longas metragens, não só de animação. E aqui com a gente, o Carlos Proença, produtor executivo do festival, que vai falar um pouco dos destaques, pode ser, Carlos? Bom, falando em destaque, aliás, Jonas Brandão, diretor do curta de animação Miss and Grubs, Grubs? Miss e Grubs, mais fácil. Miss and Grubs, é, tá aqui, é um dos destaques, inclusive você venceu, né? Na categoria? Categoria adolescente. Na categoria adolescente, dentro da Mostra Brasil desse festival. Isso, mostra a ti, Jonas é bicampeão já no Prêmio Brasil. Já ganhou em 2010 e voltou agora com outro filme que ganhou. Ah, então vamos ver um trecho do filme do bicampeão. Tá bom. Ah, então vamos ver. Ah, então vamos ver. Ah! Morri. Gente, a gente voltou no clímax, na verdade, porque ela põe a mãozinha nele e tudo se transforma. Como é que vocês tiveram essa ideia e quando você desenha, você pensa na criança de que idade, Jonas, nesse filme, por exemplo? Bom, a ideia, originalmente, ela nasceu na cabeça da co-diretora do projeto, que é a Camila Camimura, e ela é muito feminina, e ela criou um projeto no qual a protagonista é uma garota, que passa por uma situação de perigo e acaba encontrando um amor muito inusitado. E quando ela trouxe a ideia, ela apresentou a ideia pra gente, a gente comprou a ideia na hora e a gente pensou, nossa, a gente quer fazer uma coisa com clima de terror, uma coisa que deu uma sensação, assim, de um arrepiozinho. E acabou que a gente, na ocasião, a gente não pensava muito no público infantil, assim, né? Mas é surpreendente, assim, o quanto as crianças e, no caso, principalmente adolescentes, assim, o quanto eles gostam do filme e reparam em coisas que a gente nunca tinha esperado, assim. É bem interessante. Isso pro criador é muito interessante, né? Você fala, ah, e reparam em coisas que a gente não tinha pensado exatamente, em ter aquele efeito? Você sabe me dar um exemplo? Ah, tem um momento, assim, que a gente sempre esperou, ah, as pessoas vão ficar tensas. E, às vezes, a pessoa só tem uma cena que a pessoa dá risada, assim, a pessoa fala, nossa, mas é o oposto do que eu tinha imaginado, assim, né? Então, sempre tem uma releitura. Cada sessão é uma sessão diferente, cada público é um público diferente, né? Que bacana. A gente tem esse exemplo de animação brasileira, mas, no festival, a gente tem uma gama muito grande e eu até destaquei, não é só animação, né? Cinema infantil não é só animação. Não, não é só animação, né? A gente cresceu vendo filme de live action toda hora. Hoje em dia, é bem menos comum a gente ver no circuito, mas o FIS também traz filmes em live action pro público. Tem várias longas que estão sendo apresentadas esse ano, junto na sessão do Jonas. É uma sessão que passa animações e passa filmes live action, então tem bastante coisa pra gente ver. A gente tá vendo aí um dos destaques do festival, que é Labirinto, né? É, exatamente. O Labirinto é um filme franco-belga, que é uma história do menino com videogame, uma coisa super conectada com agora, uma máquina que transforma o que ele vê na vida e fotografa, entra no game, só que ela perde a vida aqui na realidade, ele tem que tentar salvar esse mundo. O filme é incrível, olha esses efeitos em CGI, é uma coisa bem legal. Ah, então a gente tem ali uma mistura de linguagens, né? Uma mistura de linguagens. Que ótimo. E o cinema pra criança, cinema pra adolescente, esse cinema selecionado pro festival, que preocupação que vocês têm, que bom cinema é esse, entendeu? A gente, o festival, ele é muito amplo, né? A gente tem mais de 100 filmes na programação, então a gente tenta trazer um grande, primeiro um grande painel do que que tá sendo feito pra cinema infantil no Brasil e no mundo. Mas a nossa preocupação com esses filmes principais, como é o Labirinto, é sempre trazer filmes de outras culturas, outras linguagens, a gente pensar que o cinema não é só esse americano que a gente tá acostumado a ver no circuito, não que ele seja pior. Ele é tão bom quanto, mas a gente também ter essa oportunidade de trazer outros tipos de imagem pra essas crianças. O Labirinto, por exemplo, um filme da Bélgica, tão difícil de ver. Claro, vamos trazer então um outro destaque. O que a gente pode mostrar agora, Matheus? O Mundo dos Pequeninos. Esse é do Japão. Esse é do Japão, do Estúdio Ghibli, né? É o Rael Miyazaki, o diretor do Viagem de Chihiro, do pônio roteirista desse filme. Não é dirigido por ele. É um filme de cinco anos atrás, mas nunca estreou nos cinemas do Brasil. Foi direto pra TV e a gente quis ter essa chance de passar pela primeira vez ele dublado na tela grande. Ah, que bacana. Bom, o que a gente também tem no festival é um destaque, que é a Canção do Oceano, que vai concorrer ao Oscar, é isso? O que é? Concorrer ao Oscar. Não, a Canção do Oceano já concorreu ao Oscar, agora em 2015. É um filme do Tom Moore, que é um diretor animador irlandês que fez dois filmes, os dois filmes dele concorreram ao Oscar de melhor animação. É um cara excepcional nisso, ele tem uma criação de imagens, vocês podem ver nesse trecho que é uma coisa, remete a uma aquarela, uma coisa tão incrível, trazendo essas cores da Irlanda, essa atmosfera, esse céu. É uma fábula, né? Um conto de fadas, inspiradíssimo, é o filme xodó do festival desse ano, vamos dizer assim. Maravilhoso. É, você conhece o trabalho dele? Sim, sim, é uma referência na animação contemporânea. Ele é uma referência. E quer dizer então que fazer animação, a gente tá vendo aí de vários países, começamos com o Brasil, fazer animação no Brasil agora tá uma beleza. Tá fácil, tá legal, você tá aqui ganhando prêmios. Bom, a animação, a gente tá na melhor fase da história do Brasil, né? E a gente recentemente foi coroado com duas grandes conquistas, né? Que foi a conquista do prêmio de Anessi. Na verdade, só foram três conquistas, né? O grande festival de animação no planeta é o festival de Anessi e por três anos seguidos o Brasil foi campeão, né? Dois anos na categoria de longa, né? Com uma história de amor e fúria e ano passado com Menino e o Mundo e esse ano com um curta chamado Guida. Então, isso acho que mostra um pouco como tá o cenário de animação no Brasil hoje. É, todos os diretores estiveram aqui no Metrópolis pra falar sobre esses trabalhos, inclusive. E você acha que prêmios como esse ajudam você, por exemplo? Claro. Especialmente porque eu trabalhei em alguns deles, assim. Ajuda bastante. Ajuda muito. Mas sim, dá muita visibilidade, né? Esse ano, inclusive, eu estive em Anessi. E quando eu falei, por exemplo, que tinha trabalhado no Menino e o Mundo, era uma comoção. Os franceses vinham, nossa, esse filme é incrível. A lojinha do festival, assim, todo dia esgotava as vendas de DVDs do filme, eles sempre estavam repondo. E, assim, o Brasil tá entrando na meca da animação. Isso é uma... Tá entrando no roteiro da animação. É. Inclusive, a gente, na produtora, a gente recebe, às vezes, currículo de gente de fora querendo vir pro Brasil. Pra... Pra trabalhar com animação. Então, a gente tá num momento excepcional. A animação brasileira tem uma assinatura, né? Tem uma assinatura e a gente tem produções autorais aí. Eu acho que isso faz uma diferença. Exato. Tem muitos países que se comportam como prestadores de serviço. Os Estados Unidos vão lá, cria toda... Supondo, né? Um exemplo. Cria toda a identidade, o projeto, os roteiros e aí envia pra alguns países pra eles animarem. É o caso um pouco da Coreia, a China, né? E o Brasil não. O Brasil, ele tá se comportando como um criador de produto intelectual. A gente não tá exportando commodity, né? A gente tá fazendo uma produção grande acontecer aqui. Que bacana, ó. Então, você tem que aproveitar o festival pra ver os filmes brasileiros, pra ter esse panorama do que tá acontecendo no cinema infantil do mundo. Queria agradecer imensamente a vocês. Vocês podem ir lá no site do festival, porque tem oficinas, tem palestras, tem sessão dublada, que deve ser demais, dublagem ao vivo pra vocês verem. Então, vale a pena. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Que legal.